Uma Rosa Tão Bonita Era moça de família, meu amor da adolescência A mulher que eu queria dar mais pura inocência Hoje ela é mais uma entre tantas por aí Que procura na bebida um motivo pra sorrir Trocou a felicidade pelas falsas amizades Parece que só agora caiu na realidade E hoje ela bebe mais um gole Sentada na calçada da minha casa Menina que era tão delicada Todos a chamam Rosa embriagada Hoje ela bate em meu portão Chorando com a maquiagem bordada Cansada dessa vida bagunçada E fora pra ter meu amor de volta Hoje ela é mais uma entre tantas por aí Que procura na bebida um motivo pra sorrir Trocou a felicidade pelas falsas amizades Parece que só agora caiu na realidade E hoje ela bebe mais um gole E hoje ela bebe mais um gole Sentada na calçada da minha casa Menina que era tão delicada Menina que era tão delicada Todos a chamam Rosa embriagada Hoje ela bebe mais um gole Hoje ela bate em meu portão Chorando com a maquiagem bordada Cansada dessa vida bagunçada E fora pra ter meu amor de volta E fora pra ter meu amor de volta